Mais um vídeo aqui no nosso canal e dessa vez é para falar da construção de um retorno para veículos na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, na região da Baxia de Santo Antônio. Esse projeto está dando o que falar. Também vou mostrar e explicar uma série de retornos que estão sendo feitos na Avenida, próxima para a Lé, na entrada da estrada do Curralim. E por último, vou mostrar as obras de uma escola destinada a jovens com transtorno do aspecto autista. E para falar a verdade, esse projeto está bem atrasado. Portanto, é uma documentação rápida e nem precisa você adiantar o vídeo ou mudar de canal. E como sempre, nossos vídeos são repletos de belas imagens captadas com o nosso corujão, bastante informações e riqueza de detalhes. Esse tipo de vídeo só existe em um lugar e é aqui mesmo, na comunidade VDS. Esse espaço que vem documentar as transformações, que vem acontecendo nessa terrinha linda onde eu moro. Esse planeta chamado Bahia. E por falar a verdade, eu amo de verdade esse território. Ai Maria, só arriar dos quatro pneus por esse lugar. Já fica meu convite para você participar dessa comunidade que não para de crescer. Peço que certifique sua inscrição que esteja no jeito em Cucinil Operando de Alta. É que o YouTube está achando que eu tenho muitos inscritos e está desinscrevendo alguns amigos. Essa plataforma só quer atrasar meu lado. Até parece que o YouTube não quer que eu pegue aquela plaquinha de 100 mil inscritos. Mas não adianta que eu vou te pegar, Donadinha. Me aguarde que eu vou chegar lá. Agora para você que já é inscrito, pense na possibilidade de se tornar um membro do VDS. Venha me ajudar nessa empresa de fazer esse canal. Faça como o amigo Antônio Carlos Pedra, que acabou de se juntar à tropa de membros. E fica meu muito obrigado pela confiança, meu amigo Antônio. E tem esses guerreiros aqui que já participam da equipe. Sendo um membro, tem algumas prioridades no canal. O importante é que dessa forma você ajuda esse jovem fotógrafo a produzir esse conteúdo. Chegue firme, jovem. Me ajude nessa labuta. Tire a mão do bolso, jovem. E vamos tocar nosso vídeo que tem um rebanho de coisa para mostrar e documentar. Mas o negócio é o seguinte. Nosso vídeo começa aqui na região da Avenida Luiz Eduardo Magalhães. Essa avenida que faz a ligação do Retiro com a Paralela. E é uma rota muito usada para quem quer entrar ou sair na BR-324. Também faz a ligação para diversos bairros da cidade. Sem a necessidade de entrar na região da rodoviária. Para a banda de lá, a pegada é bem complicada. Por isso o fluxo de veículos é bem grande nessa avenida. E quem passa aqui próximo à Baixinha do Santo Antônio vai se deparar com a situação bem diferente. A prefeitura vai desativar a via de entrada. Esse trecho aí captado nas imagens com o nosso corujão. Também será retirado esse sistema de semáforo daqui. A via chegou a ser bloqueada. Mas a Transalvador voltou atrás e retirou os blocos de concreto que obstruíam a passagem dos veículos. E fique frio aí que o VDS vai explicar o processo para quem precisa acessar a Baixinha. Agora quem precisa fazer essa conversão vai ter que pegar essa via marginal próximo a esse posto de combustível. Esperar a abertura do novo sistema de semáforo instalado e pegar o retorno. Está aí nas imagens. O objetivo desse novo retorno é tentar controlar o fluxo de congestionamento dessa avenida. Que para ser bem sincero é bem severo no início da manhã e no finalzinho da tarde. Só lembrando que a via está bem sinalizada e também é preposto da superintendência de trânsito para orientar os desavisados. É só um pouquinho de atenção. Lembrando que a conversão não é mais permitida ser feita colada ao canteiro da via. Abra o olho jovem e fique esperto para não receber a galinha pulando. Enquanto mostro mais imagens dessa região, deixa fazer um agradecimento rápido a um jovem que deixou um pingadinho no Pix. Estou falando do meu amigo Álvaro Anjos Santos. Muito obrigado jovem pela ajuda. Vou reservar para pagar o financiamento do novo drone do canal. Já aproveito a oportunidade para pedir a vossa ajuda nessa empreita. Pagar o investimento que fiz. Se puder deixa o farelinho aí que ajuda bastante. Só não deixa a minha voz se calar. O que eu preciso é mostrar o meu trabalho. E você me dando essa moral é que a coisa anda de verdade. Mas continuando nossa documentação e mudando de cenário, agora já estou nas proximidades do viaduto da Avenida Luiz Eduardo Magalhães. É por aqui que essa via se encontra com a paralela nossa de todos os dias. Mas eita a paralela ré que só vive travada. É um mar de carro querendo vencer essa avenida rumo ao centro da cidade. E aqui para nós esse drone bota focando nas imagens. Para transitar na paralela pela manhã tem que ter muita paciência mesmo. É meio mundo de carro tentando vencer esse fluxo. E é bem carregado. Está aí nessas belas imagens. E com essas lindezas de imagens, esse vídeo merece aquele like para fortalecer o canal. Capricho é que eu gosto é com força. Mas o que eu quero mostrar mesmo é o sistema de retornos implantado aqui próximo à entrada da estrada do Curralinho. E fique frio aí que eu vou explicar o motivo dessa obra. Primeiro deixa eu mostrar que já está tudo ficando no jeito. Parte da engenharia já está pronta. Faltando limpeza e paisagismo. Está tudo no jeito mesmo. Deixa eu mostrar do alto para vocês entenderem melhor essa situação. Para você entender melhor esse processo, atualmente o acesso à estrada do Curralinho funciona em mão inglesa. Se você observar direito, o sistema de trânsito segue no fluxo contrário. O objetivo da prefeitura é transformar essa via em mão normal, como a gente conhece por aqui. Desse modo vai gerar um monte de possibilidade no trânsito dessa região. E para implantar esse novo sistema, vai ter que bloquear essa parte aqui. Vá vendo no que isso vai dar. Pode apostar que essa operação vai embolar o meio de campo. Só para você entender, se o sujeito vier da Luiz Eduardo e quiser acessar o Curralinho, pega esse acesso aqui, faz esse retorno e segue nessa via. Se vier no sentido contrário, ou seja, do Curralinho e quiser acessar a Avenida Luiz Eduardo, vem nessa via, desce por aqui, pega esse retorno e segue para Luiz Eduardo. Pode ter certeza que nos primeiros dias vai embolar o meio de campo. E vai travar tudo. Vá vendo as imagens para você que transita por aqui, indo se adaptando a esse novo processo. Deixa eu aproveitar para mandar um abraço a meu amigo Dalmário, motorista de aplicativo, no qual me conduziu para fazer essas captações de imagens. Esse jovem é inscrito no VDS e acompanha o meu trabalho. Pensa positivo, jovem, que vai dar tudo certo. Jogue duro aí na sua atividade. Não esquece de deixar o like do vídeo, viu, jovem? Mais adiante, próximo ao Santuário Mãe Rainha, que fica na região dos Tiep, tem outro retorno na via e já está tudo no jeito. Inclusive, esses bloquinhos que parecem uma tartaruga já estão posicionados para evitar que os motoristas tentem invadir a via contrária. A via está pronta e sinalizada. Para esse projeto, a prefeitura está desembolsando a quantia de 2.971.000 reais e mais os apurados. São recursos dos nossos impostos que estão saindo dos cofres municipais. A obra deveria durar 90 dias, a contar do mês de fevereiro de 2024. Mas esse prazo já venceu e como a empreita não foi concluída, tem um presentinho aqui, o meu selinho de obra atrasada. Receba pela banda da cara e não chore não, viu, jovem? É que o VDS não deixa passar nada. Ainda mais com esse novo drone do canal. São duas câmaras para fiscalizar tudo e aqui não vai passar nada mesmo. Não é o caso dessa obra, mas o VDS vai ficar de olho nas condições de trabalho do nosso povo nas empreitas. Se tiver algo inseguro ao trabalhador, o VDS vai denunciar. Já vou logo avisando, respeite nossos operários. São pais e mães de famílias que estão aqui para ganhar seu sustento honestamente e contribuir com essas obras. E vocês sabem que o canal não tem rabo preso com ninguém. Deixa continuar essa documentação que ainda tem mais uma obra a mostrar nesse vídeo. Trata-se da construção da Escola Municipal do Curralinho. Uma unidade de ensino projetada para jovens com transtorno do aspecto autista. Aqui também será a nova sede da Associação dos Amigos Autistas da Bahia, que vai gerenciar esse espaço. E não é fraca não essa escola. Para vocês terem uma ideia, são 6.700 metros quadrados de área de terreno. Que contará com 20 salas de aula, sala multiuso, 14 sanitários, refeitórios, cozinha, piscina, quadra poliesportiva, vestuário, sala de professores, depósito de materiais e um rebanho de ambientes e equipamentos para atender a comunidade escolar com todo conforto e segurança. E é desse jeito que está o projeto nesse momento. Todas as paredes já foram levantadas e rebocadas. Tem meio mundo de serviço a ser feito nessa empreita, conforme você vê nessas belas imagens. Tá aí essa galera grudada no trabalho e empanhando quente no serviço. Pode apostar que não foi moleza chegando para esse estágio, pois o terreno fica numa ribanceira. Esse é um projeto da Prefeitura de Salvador e conta com financiamento do governo federal. Que está empregando a quantia de 12 milhões, 14 mil reais e mais uns apurados. Esse projeto já deveria ser concluído desde o mês de junho de 2023. Ou seja, há um ano atrás. Desse jeito está pedindo para ser carimbado. Receba na caixa dos peitos esse selinho de obra atrasada. Assim vocês enfraquecem a nossa amizade, né jovem? Até quando essa obra vai continuar? Estou de olho em vocês. Só quero ver quando esse projeto será concluído. E o que está faltando para desenrolar esse processo. E com isso eu concluo meu passeio a bordo do Corujão do VDS. Documentando esses projetos que tem financiamento com recursos públicos. Nossos impostos para ser mais direto. Por isso me coloco na qualidade de cidadão para mostrar onde essas verbas estão sendo empregadas. E tem meu compromisso de mostrar esses e outros projetos aqui no canal. Só peço a vossa ajuda para você que assistiu esse vídeo até aqui. Se tiver aquele farelinho sobrando, um cafezinho, um pingadinho, aquele carvãozinho que está boiando aí na sua carteira. Manda para cá que eu preciso pagar o investimento do drone. Ou venha ser mais um membro do VDS. E saiba que meu nome é Joa Souza. Está aí meu Instagram. Venha me seguir também. Mas está dado o meu recado. Agora eu preciso voltar ao Refúgio do Guerreiro. Lá no bairro do Resgate. Com isso eu vou ficando por aqui. Contando histórias através de imagens. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E não saia do VDS. Veja o andamento das obras de requalificação da Orla Atlântica de Salvador. E espia a requalificação de uma rua no bairro de Paripe.